Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal. Tô gravando agora dentro do meu carro e tô numa clínica, uma clínica geral, um clínico geral, acordei com febre, dor de cabeça, bastante dor na garganta e não fui nem trabalhar. Hoje é sexta-feira e liguei pro meu chefe, avisei que não ia e saindo agora aqui do médico, passei na farmácia e vou mostrar pra vocês como funciona o tratamento médico aqui no Japão. Vim na clínica, cheguei, fiquei esperando por 16 minutos, já fui atendido, a consulta durou 5 minutos, o médico já diagnosticou resfriado, gripe e tal e já me passou a receita pra eu passar na farmácia ao lado da clínica já pra comprar os remédios. A maioria dos remédios geralmente são manipulados, então no ato dele me passar a receita, quando eu fui fazer o pagamento do médico, a funcionária já passou um fax pra farmácia da minha receita, já com os remédios que eu vou precisar. E nisso, enquanto eu tava pagando na clínica, a farmácia já tava manipulando a medicação. Aí eu cheguei na farmácia e eles já estavam com a sacolinha pronta já, com os meus remédios prontos. Só conferiram a receita e já me entregaram, eu paguei e já tô aqui no carro pra ir embora. É super barato, por quê? Porque nós aqui no Japão somos obrigados, todo mundo aqui é obrigado a ter seguro de saúde, né, o seguro de saúde, então como se fosse um plano de saúde, todo mundo é obrigado a ter. E esse plano de saúde ele cobre 70%, então a consulta, o valor dos remédios sai a 30% do valor, né, a gente paga 30%. Então, hoje eu paguei 20 dólares na consulta e no remédio. 20 dólares, acredito que dá, o dólar a 4 reais, 80 reais, é muito barato aqui, né. Então essa consulta, toda a consulta com a medicação seria, 20, 40, 60, 70, 80 dólares, mais ou menos, 240, não, 300 e poucos reais, então assim, dá pra vocês terem uma ideia, né, calculando o dólar a 4 reais. Então, vou mostrar pra vocês como que vêm os remédios, né, como vem a medicação. Bom, aí na farmácia, eles já dão já todos os remédios, vou mostrar aqui pra vocês. já vem aqui toda a medicação, já explicando como toma, como faz pra usar, né, quantas doses por dia, tal, aí vem a foto do remédio, vem a foto do comprimido, pra você não errar, né, e toda a forma de uso do medicamento, né. Esse aqui é o, o valor que eu paguei nos remédios, 880 ienes, né, e aqui é a receita médica, também, que eu paguei 1.310 ienes. Então, é, essa é a parte das receitas. Aí os, os remédios, a medicação, vem assim, ó, já vem todos os remédios separadinhos, já a dose exata, você é que compra por a dose exata, o médico manda manipular 20 remédios, 20 comprimidos, são 20 comprimidos, você não paga uma caixinha com 50. Por exemplo, você, se você tem que tomar 20, você toma 20. Então, lá no Brasil, eu lembro que você tinha, o médico receitava o medicamento, e aí você tomava 20 comprimidos, e o restante ficava guardado, e vencia e jogava fora. Então, aqui você só paga pelo que você usa. E aqui é a quantidade exata do, do, do outro remédio que eu tenho que fazer gargarejo. Então, é isso, é simples, e bem melhor assim, do que você ter que comprar uma caixa cheia de remédio e não usar tudo depois. Como eu folguei hoje, eu não vou trabalhar, né, não fui trabalhar, então tô voltando agora pra casa. A temperatura abaixou um pouco aqui no Japão, então já tá começando a ficar fresquinho já, e acho que é por isso que, é, acabei ficando meio mal. Mas, é isso aí. Até o próximo vídeo. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like, comenta aqui embaixo, me siga nas outras redes sociais, os links são todos aqui no meu, no meu, aqui na descrição do vídeo, e até o próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho